Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas Sobilsson! Que eu tô legal, hã? Na hora, amor, ouve aí! Na hora do almoço, na hora sagrada! É na hora que você tá juntando aquilo, tudo que sobrou de ontem, né? É, é, é! Nessa hora sagrada tá chegando aqui o Balanço Geral Pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste A partir de agora, você já sabe, é tradição aqui Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É, destaque aqui na telinha com voz e vez Com imagem e som digital da TV Leste, ó! Balanço Geral, com o Micomédios Felício Comigo, em mais um pós-natal Na última semana do ano, hã? Pra encher sua telinha com informação Com entretenimento na pegada do BG Aqui tem notícia atualizada Com a melhor equipe de jornalismo do Leste e do Nordeste de Minas Tem assinatura da pioneira TV Leste aqui, né? Obrigado por sua companhia pra inaugurar a última semana do ano Não me abandone! Vem comigo aí, ó! Viu, Lamonier? Não posso falar mais Feliz Natal, viu? É, eu posso falar... Vem, chega aqui, Lamonier! Eu já vou antecipar Feliz Ano Novo! É, oi! Você vai viver até lá! Feliz Ano Novo! Não, só Feliz Salmão! Feliz! Ele exagera! Feliz Ano Novo! E passa rápido! E tem mais, hein, Lamonier? Você pode preparar sua botina E sua bandeira Porque daqui a pouco é 7 de setembro O tempo voa! É, mas ainda tem um restinho de 2022 Hoje é 26 de dezembro de 2022 Esta é a última segunda-feira de 2022 Olha que informação importante da minha equipe Última segunda-feira Porque a segunda com o povo fica muito aborrecido Segunda-feira Então, é a última Não precisa você ficar aborrecido Aí depois, a outra segunda já é outro ano Aí começa tudo do zero Vamos resetar o sistema, né? O BG já está no ar com imagens da câmera da TV Leste Mostrando aí a região do Vila Bretas Uuuh! Uai, na hora que eu cheguei tinha sol Começou a chover? Uai, tá chovendo lá fora, Jarão? Chove lá fora e aqui O tempo tá fechado, hein? Tô falando com o Jarão Mas é o ODS que tá comigo aqui, né? O ODS! Desculpa, ODS! Alô! Trinta graus de temperatura Eita, nós! Umidade relativa do ar entre 69 e 99% Eu vou te contar uma coisa, viu? Eu amo estar aqui comunicando com você Vem comigo! Que tem informação no ar E o balai tá cheio, ó!